Você sabia que existe uma forma bem fácil de aprender a falar japonês? Já se imaginou assistindo os episódios de anime entender exatamente o que o seu personagem favorito está dizendo? Ou quem sabe ler mangás no seu idioma original? Clica aqui nesse link na descrição que eu vou te mostrar como aprender a falar japonês com animes. O haki pode ser utilizado para sentir a energia espiritual das pessoas e prever suas ações. Fornecer ao usuário uma cobertura protetora de energia espiritual e para um grupo seleto e descolhidos sobrepujar a força de vontade dos outros. Os maiores figurões dos mares do novo mundo possuem um nível avançado desse poder e Luffy despertou o seu haki de visão do futuro em sua luta contra Charlotte Katakuri. E usou esse poder agora em um ano com um domínio interessante já mostrando sim que controla bem o poder. A dúvida é qual nível de Luffy na visão do futuro? Ele já se iguala ou mesmo ultrapassou Katakuri? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu queria começar esse vídeo agradecendo a você do outro lado da telinha. Porque eu criei o canal para fazer alguns amigos e conseguir 300 mil. Só foi possível obviamente graças a você. Então muito obrigado por me acompanhar na minha jornada. Vamos falar obviamente hoje de One Piece. Desvendar um pouquinho sobre o haki de visão futura de Luffy. Como está o nível desse poder? Fora outros segredos escondidos que o Oda colocou sutilmente. Mas de forma incrível para nos mostrar evolução de personagem. Então espero que você se divirta. Se você é novo no canal aproveita para se inscrever e escritando o Galáctico. Deixa um like e agora com vocês todos os segredos do episódio 935. Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro episódio a utilizar Dreaming On como tema de abertura. E olha só tem várias coisas interessantes escondidas aí nesta abertura. Que quem lê o mangá e também assiste o anime deve achar que haja spoilers. Mas honestamente não há spoiler se não houver contexto para quem só vê o anime. E se você só realmente assiste os episódios do anime e está curioso. Aguarde e tudo será respondido ou então vai ler o mangá. Eu não me aprofundarei nestas cenas porque não quero estragar a experiência de ninguém. Uma única coisa, uma única cena que eu queria puxar desta abertura bem interessante e destacar aqui. É algo que bate com o vídeo que eu fiz sobre o início da rivalidade do Shangri e do Barba Negra. Desenharam o Barba Negra com uma idade bem próxima do que eu disse nesse vídeo. E possivelmente esta é a cena do ataque no Shanks ao qual criou sua cicatriz. Lembrando que isto não tem no mangá. Mas vale o destaque até porque a equipe de animação corrigiu o número de garras que Tite utiliza. Colocando três lâminas e não quatro como mostrou no passado que acabou girando até dúvidas de algumas pessoas. De porque tem três cortes e não quatro no rosto do Ruivo. Finalmente corrigiram isso. Bem, o episódio abre na prisão. Deu dom. E o anime adiciona algumas coisas aqui. Por exemplo, o Alpaca Man é mostrado aprimorando as suas cusparadas com aqui. Simplesmente genial. No mangá, o Alpaca Man tentou acertar o Vovô Hyogoro com suas espadas durante este momento do combate. Ao invés de cuspir aqui. Simplesmente interessante esta cena. Então, então, algumas cenas extras aqui do Luffy se esquivando de tiros de bala disparadas por Madilomay. O usuário da Smiley do Tatuque. Convenhamos, estes personagens usuários da Smiley são muito estranhos e bem interessantes. Os guardias que assistiam a luta gritavam para o Tatu Man largar as armas. Porque iria ficar muito fácil, muito rápido derrotar o prisioneiro. O destaque aqui é Queen rindo e dizendo que aquilo ainda não era o final do confronto. O Queen está muito tranquilo. Mesmo sabendo que Luffy é poderoso. Mas na equação temos Big Mom que já deve estar chegando na prisão. Atrás do seu doce de feijão favorito. Eu quero só ver o desfecho desse confronto. E aqui temos a confirmação. São coisas que já sabemos, mas precisamos ter a confirmação dentro da obra. Que Luffy está conseguindo prever o futuro com o seu haki. Ele conseguiu prever todos os movimentos e golpes do Tatu e da Upacaman. E com isso indicar para onde o vovô Ryo deveria desviar e esquivar. Para não ser atingido por estes disparos. Luffy estava fazendo isso até com certa facilidade. E o ano com certeza é o arco do haki máximo a ser despertado. A questão é qual o nível de Luffy e por que Luffy não utilizou isso contra Kaido. Luffy tem uma evolução brutal de poderes. O que era difícil antes se torna casual com o passar das lutas. É assim que o Oda sutilmente vai evoluindo a força do Luffy. E a forma brilhante de oda colocar o haki da visão futura não se tornando um deus ex-machina na trama. Uma forma fácil de resolver qualquer luta. É que para utilizar esse poder existem condições para o uso. Que estão muito além do simples treino de haki. O próprio Katakuri nos explica que é preciso se concentrar e ter muito foco. Um foco total para utilizar a visão do futuro. Luffy usou sim aqui contra os Smiles. Porque ele estava completamente focado em treinar e muito à vontade contra esses inimigos mais fracos. Contra Kaido ele tinha raiva e fúria. E se tornou impossível utilizar esse haki. A grande sacada aqui é Luffy evoluir até se sentir confiante na luta contra os mais poderosos. Mas isto pode ser mais difícil do que a gente imagina. Então a resposta aqui é não. Luffy não tem o mesmo nível de haki da visão futura que o Katakuri. Ele só arranhou o uso desta habilidade. Mas se encaminha para ser o maior de todos. Já no combate a princípio parece que Luffy não está atacando os seus oponentes. Mas ele está na verdade tentando utilizar a técnica que o Rayling usou lá na ilha de Ruscaina. Que pode empurrar os seus inimigos sem nem mesmo tocá-los. Luffy acha que com isso ele pode até mesmo ser capaz de quebrar as duras escamas da fera Kaido. Mudamos de cena e vemos os prisioneiros na cela da capital das flores. Bepo aparece bastante ferido em uma cela com os outros prisioneiros. E já sabemos que não foi o nosso urso favorito que vazou toda a informação do plano da aliança. Detalhe muito legal aqui galera que os prisioneiros estão em uma espécie de prisão mostruário. Isto aqui é simplesmente genial. Oda utilizar homens nesta cena como forma de humilhação pública é incrível. Porque em meados do século XVIII no Japão existia algo chamado Harimi Z. Onde mulheres acompanhantes para não utilizar um outro nome mais pejorativo. Eram colocadas em exposição atrás de grades muito parecidas com a que vimos aqui no mangá. Simplesmente para que potenciais clientes olhassem e escolhessem. E sinceramente galera estas fotos reais são até mesmo desumanas. Mesmo sabendo que algumas destas mulheres tomavam isto como profissão. Mas sabemos também que esta profissão vinha desde criança. E o fato de como a mulher era puramente um objeto a ser exposto é algo a ser destacado. Iuda colocar homens saburais poderosos que prezam tanto por sua honra. Neste mesmo mostruário eu achei uma das coisas mais legais e sensíveis que o mestrão já fez em todo o One Piece. Bom voltando a prisão de Odon. Tem uma curiosidade muito massa aqui também que muitos podem ter deixado passar. Porque o título do capítulo do mangá que este episódio é baseado. Se chama O Velho Hyou Não Esquece o Caminho. E é uma referência a um ditado muito antigo japonês aonde se diz um velho cavalo não esquece o caminho. Essa expressão é utilizada para definir um veterano. Alguém com muita experiência que conhece bem as coisas e que pode tirar os mais jovens dos problemas. É um ditado baseado em uma história muito antiga quando as várias províncias da China estavam lutando pelo poder e por conquistar todos os territórios. E uma guerra que se iniciou na primavera e durou até o inverno. Após longas lutas um dos exércitos acabou sendo vitorioso mas ao alto custo a ser pago. Porque quando chegou a hora de voltar para sua casa o exército não conseguia. Pois já não reconhecia mais a paisagem que mudou por conta da passagem das estações. Não conseguiram mais encontrar o caminho para sua casa. E na confusão entre os soldados alguém acabou se lembrando também de um velho ditado. Que um cão quando deixa sua casa pode sempre encontrar o caminho de volta. Pois então os soldados decidiram utilizar os cavalos mais velhos para liderar o seu caminho. E isto acabou os levando para casa. Um velho cavalo não esquece o caminho. Portanto guardem bem que o vovô Ryo vai ser de extrema importância. Como podemos ver aqui somente pela sugestão desse velho ditado. Bom vamos a região de Ringo. A região nevada onde dentro de uma cabana está Zoro Otoko. E a mulher misteriosa que acaba se revelando. A mulher e Otoko tratam as feridas de Rororua Zoro. Que acorda gritando espadas. Ele quer reencontrar a Shusui. Elas aplicam um tal de óleo de sapo que pode curar até as feridas mais profundas. Olha que interessante. O óleo de sapo para quem não se lembra. Era o que o Soop estava vendendo lá na capital das flores. Quando estava disfarçado. E o curioso aqui é que parece que esse óleo de sapo realmente funciona. O Zoro se levanta querendo ir atrás do monge ladrão de espadas. Mas acaba impedido de sair daquele jeito. A garota nos diz que Benkei ou Gyuki Maru é famoso por cuidar daquela ponte. Mas Zoro entende que não precisa ir atrás do monge. Já que ele sempre retorna àquela ponte para saquear qualquer um que passe por ali com armas. Zoro indaga por que do ceifador estar atrás das garotas. No episódio anterior o próprio Kamazou diz que está ali atrás da jovem Otoko e não da mulher. Mas ela diz que as duas irritaram o Shogun. E quem estava lá no momento que Toko riu de Orochi era a nossa bela Komurazaki. O fato de Kamazou não estar atrás de Komurazaki somente de Otoko é pelo simples fato. De que Komurazaki para todos os efeitos e para todas as pessoas de Uano ainda está morta esperando o seu funeral. Por isso que Oshiro disse que no funeral dela seria um caos completo. E por fim temos a revelação de que essa mulher misteriosa é a própria Kozuki Ryori. Irmã mais nova de Momonosuke. Lá no mangá eu lembro muito bem que ficou bem estranho ela se revelar para o Zoro assim. Por mais que ela tenha sido salva por ele e que ele conheça Momonosuke. Ele ainda é um completo desconhecido. Mas aqui no anime eu gostei bastante porque conseguiram dar um tom mais confidencial a esta revelação. Mesmo assim Ryori é um mistério total. Mesmo para quem lê o mangá atualmente é um personagem que deixa muitas dúvidas. O fato de se revelar para o Zoro assim é uma coisa que ainda me incomoda. Apesar do anime ter colocado realmente esse tom mais confidencial de guarda. Um segredo não fale nada. É muito estranho. Pode ser que não. Pode ser que seja a mesma narrativa que o Oda escolheu. Ela se revelar ao saber que Zoro era uma pessoa talvez do bem. Mas talvez tenha alguma coisa por trás desse personagem. E nos próximos episódios vocês vão entender o que eu quero dizer. Enfim espero que vocês tenham gostado deste episódio. E desse vídeo também. Se você gostou deixa um like mais uma vez muito obrigado por me acompanharem nessa jornada. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui.